Vamos começar mais uma aula do livro Bereshit, Gênesis. Estamos na aula de número 113 e a gente está no capítulo 37. Vamos acabar esse capítulo hoje e já vamos, acho que, entrar no 38. Vou dar um breve, um breve resumo, mas a gente vai prosseguir já. Porque acho que a gente já viu também muito bem todo esse capítulo, toda a ideia do Poço de Ocef, dá pra prosseguir. E curtam, comentem, perguntem, né, quem tiver, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E o que quer falar? Ah, e também pra quem está assistindo o canal e é Bnei Noa, né, parabéns porque ontem, hoje de tarde, no caso, foi o dia que Noé saiu da Arca. E aí foi feito o pacto entre Noé e Deus das sete mitzvotas Bnei Noa, as sete leis dos filhos de Noé. Então é como se fosse um aniversário da humanidade de mais um ano que tem um pacto com Deus. Então, tanto os judeus como também o Bnei Noa merecem mais um ano. Estamos aqui com o pacto. E vamos, então, se fortificar e estudar a Torá. A gente viu a venda de Ocef e tudo mais. E a gente terminou no meio que eles estão conversando com o pai, né, que eles estão entregando da eizima, ou seja, a túnica com o sangue da cabra lá que eles mataram, vai parecer que é Ocef. E o pai vai ficar inconsolável, né. E a gente viu que a ideia aqui é que se Ocef morreu por um animal, quer dizer que Ocef não era Tzadi como pensou. Então, Jacob vai ficar muito... Uau, eu achei que ia ter Tzadi. Que aí o que os sábios vão falar? Os sábios vão falar o seguinte. Que ele tinha uma tradição que ele recebeu, que ele sabia, que se todos os filhos estivessem vivos durante a vida dele, ou seja, ele morresse e todos os filhos estivessem vivos, é o sinal que dali realmente vinha Israel, ia vir Mashiach e tudo certo. Que ele ia para o Gan Eden, como se fosse. E o fato de Ocef morrer em sua vida mostrou então que não. Mas como assim? Ah, ele recebeu um sinal. O que significa? O que significa? Significa que é o que a gente já veio falando há muito tempo já, aulas passadas. Desde quando o Jacob casa com as esposas, que qual é a ideia aí? Que eles sabiam, bem ou mal, que iam ter que ter 12 filhos. Que são 12 tribos, ou seja, esse Israel que precisa nascer de Jacob, precisam ter 12 filhos. E esses 12 filhos precisam ser 12 tzadikim, 12 pessoas corretas e justas. Então se um morreu, quer dizer que está faltando uma tribo. E se está faltando uma tribo, não tem ame Israel, não tem povo de Israel. Então precisa ter os 12. Então se Ocef morreu e Ocef não era tzadik, então quer dizer que está tudo errado. E é isso realmente, óbvio que ele fica inconsolado, porque ele amava Ocef como filho, porque era um filho dele mesmo, qualquer filho, o pai já é difícil. O Ocef era o filho mais inteligente, que ele entregou tudo, para o homem mais próximo, o caçula e tudo mais. E além disso, ele via como realmente um líder, um tzadik e tal. E também tem a questão, que ele mandou o Ocef ir procurar os irmãos. e ele tem essa parcela de culpa. Então parece que ele se enganou do filho, igual Yitzhak, se enganou de Esav? Essa é a pergunta. Aquela história, a voz era de Yacov, mas as mãos eram de Esav? E contou a Esav? Trapasseava para o pai, manipulava o pai, falava para o pai o que ele queria ouvir e tal. Era o filho querido, que ficava que tinha uma túnica especial quando ia encontrar o Yitzhak. Será que tudo se dá agora? Eu fui enganado? E Yodá, por outro lado, vai chegar para o Yitzhak, vai falar, e você reconhece essa túnica? E aí remonta a ideia passada de... Meu pai estava cego e confundiu a pele. Então será que Yodá está falando, olha, reconhece quem era Yossef, no final das contas? Não se engana, pai. Então é isso que a gente vai ver aqui. Eles pegaram a roupa do Yossef e banharam com o sangue, né, de ceia, de cabra, e mancharam de sangue. E passaram a faca, fizeram cortes na túnica, para parecer que um animal devorou. Ainda mais tem a questão do corpo, não ter o corpo, né? É muito pesado, né, não ter o corpo também. Vai ao Meru e falaram, os outros mataram, a gente encontrou isso. você reconhece se é ou não é do seu filho? E aqui é importante essa palavra, akerna. Você reconhece, reconhece, por favor, você reconhece a história, essa palavra reconhece. Tem que guardar que ela vai aparecer daqui a pouco na história. Senão nessa aula, na aula que vem vai aparecer. Você reconhece a túnica? Vai a Kirá, e ele reconheceu. Vai ao Meru, falou que tona tibénica, e a Ra, a Ra, a Teu, falou, ó, é o túnico do meu filho, é a roupa do meu filho, é a túnica do meu filho, um animal selvagem, mau, comeu ele. Tarof, tarof, Yossef. Devorou, devorado, foi Yossef. Foi uma coisa assim, devorou duas vezes, né? Foi devorado pelo devorador Yossef. e a gente terminou a aula passada dizendo que ele usa essa mesma expressão na bênção. Gente, desculpa pelos barulhos que estão um pouco em obra hoje na sinagoga. Peço desculpa. Mas é só hoje a obra, né? Só estão consertando algumas coisas na sinagoga. Então é... A bênção que ele vai dar para Yodá no final antes de morrer vai usar as mesmas palavras, que é como se fosse Yodá, é o leão que devora suas presas, quem se levantará perante ele. E ali, Urashi, a gente viu que ele suspeita de Yodá, que será que foi Yodá que matou Yossef? É o que Urashi fala lá na Braha. Então quer dizer que também existia suspeita aqui. Existia sim uma suspeita. Essa suspeita vai ser importante para daqui a pouco, na história. Quando Yodá pedir para Binyamin ir com ele para o Egito, porque o rei está obrigando, o vice-rei está obrigando, a gente só pode voltar lá para comprar comida com o Binyamin. Aí vai levantar, acender uma lanterninha aqui de pisca-alerta do Jacob, e fala, ué, peraí. Binyamin é o irmão de Yossef, o único que sobrou é o Kassula, o especial, o querido, o que sobrou de Rahila, é o único de Rahila que sobrou. Se Yodá matou o Yossef, e talvez eles trapacearam para mim, quem disse que essa história é verdadeira? Será que não querem matar Binyamin? E a gente vai ver que Yossef talvez vai ter a mesma suspeita. Se eles quiseram me matar ou me venderam para o Egito, por que não vão fazer isso com o meu irmão também? Será que não querem exterminar todo o segmento de Rahila, os filhos de Léa? Tem algumas coisas, a gente vai se aprofundar isso lá, não quero entregar todo o ouro, mas tem a ideia também de Yossef não sabe se eles já mataram o Binyamin. A pergunta é e o Binyamin, está vivo? É verdade o que a gente está falando? Então me traz aqui que eu quero ver. Porque pode ser que chegaram no dia seguinte e me mataram e me mataram e mataram o Binyamin, sei lá, quando era pequeno, sei lá o que aconteceu esses anos todos, agora ele fez 17 anos e o Binyamin foram lá e me mataram. Por que não? Por que não fariam isso? E aí a ideia que ele está pensando, será que eles fizeram chuvar? Será que eles se arrependeram ou não? Vamos continuar então. ele rasgou então a veste dele, vestia um saco bem-motrafe e botou um saco, era em luto, botava essa roupa, tipo um saco de batata, não sei exatamente o que seria. Mortar? Não, não é isso. O que é o nome? E ele se enlutou pelo seu filho Yamin-Murabi muitos dias. no natural quando está escrito Yamin, não necessariamente é dias, pode ser anos também, então muitos anos. Muitos anos ele ficou enlutado. Quantos anos ele vai ficar enlutado pelo filho? No total das contas, 22 anos. Ou seja, você fica 17 anos quando ele é vendido, ele sobe ao Egito com 30 anos, daqui passam 13 anos, depois tem 7 anos de fome, e a qual vai no... de fartura, boa, desculpa, 7 anos de fartura, e a qual vai para o Egito? No segundo ano de miséria. Então tem 13 anos mais 9, 22 anos. Tá bom? São 20 anos, 22 anos então, que ele vai ficar na dúvida enlutado, né? Aqui, é o que o Racha vai falar, 22 anos. Por que 22 anos? Por que ele fica sofrendo por 22 anos? É o que o Racha vai explicar aqui. Me dá, me dá, medida por medida. Foi os anos que Jacob passou fora de casa quando ele fugiu. Ele ficou 7 anos por uma, 7 anos por outra. Não, desculpa. Ele fica 14 anos estudando em Shemiev, na Estivar. Tal. Depois ele vai pro, fica 7 anos trabalhando por Lear e por La Rê. Né? Dá 21. Vocês não vão ver o Racha, que ele conta, já que a conta falhou aqui. Vamos ver. Esse é o Racha, não é 22 anos que ele ficou longe. é 22 anos que ele ficou na casa de Lavana. Então a gente errou. Não é 22 anos que ele ficou cibada da mãe, é 22 anos que ele ficou na casa de Lavana. Por quê? Porque até chegar na casa de Lavana era a ordem da mãe. A mãe falou, olha, vai lá na casa do meu irmão que ele vai te proteger e vem rápido. Então a ideia é o que ele demorou, na casa de Lavana. E aí sim, ele fica 7 anos por uma. Aí casa com o Lear, semana seguinte ele casa com o Racha, ele não mais trabalha mais 7 anos por Racha, dá 14. Depois fica mais 6 anos por causa do gado, dá 20 anos. Depois ele volta, demora 2 anos até ele chegar na casa do pai em Revro. Tem um negócio de dinar, não sei o que lá, ele vai para a Scheme, é, a Sukkot, fica em Sukkot, uma hora e meia, depois vai para a Scheme, só depois ele chega, 22 anos. Então a ideia é que ele precisava sofrer esse tempo nos cálculos divinos. Então por isso Deus também estava junto com os irmãos de tirar o Yosef junto, porque a ideia é a seguinte, todo o tempo que Jacob ficou triste, o que aconteceu como consequência? Ele perdeu o Ruach HaKodes. Seja a intuição divina, a profecia e tudo mais, ou seja, é como se fosse que ele ficou desconectado de Deus por 22 anos, muito tempo. E aí ele não sabe das coisas, então é como se fosse também, Deus falou, vamos ficar afastados há 22 anos, você ficou afastado do pai e da mãe, vamos ver como é importante o pai e a mãe, né? Aqui, então, e você também agora vai ser, então, da mesma forma que ele ficou afastado, e você vai ficar afastado, porque ele enganou o pai, os filhos vão enganar ele. Certo? Por causa da primogenitura, isso tudo também aconteceu por causa da primogenitura. Várias outras conexões que dá pra fazer aqui. Ele ficou na casa de Lavano, fazendo o quê? Vai enriquecendo, lavando, ligado, e você vai enriquecer o Egito. se levantaram todos os filhos dele, todas as filhas dele, para consolar o Yaakov. vai em Maen, Leitinachem. E ele, Veitmaen, com a ministra de Veitmaen, ele não deixou de ser consolado, ele não se consolou. Todo mundo fala, ele, não, eu vou pro túmulo chorando, não tenho o que fazer. Vai, Evkotov, e chorou, o pai. Tá? Umas perguntas sobre esse versículo. Todos os filhos e todas as filhas. Quem são todas as filhas? Pergunta. Que filhas aqui? Não tem todas as filhas. A gente conhece uma filha. De nada. Certo? Então aqui vai ter uma discussão entre os sábios, que essas discussões vão retornar ainda nessa aula, se Deus quiser. Dabi Uda, ele vai falar, que todo filho nasceu com uma irmã gêmea. Então ele tinha 12 filhas. 13, na verdade. 12 mais Adiná. 13 filhas. Totalizando 25 filhos, né? Não, não, não. O Dabi Uda, a opinião do Dabi Uda, cada tribo e tribo, a gente vai desenvolver um pouco mais, daqui a pouco, essa história, nasceu com uma irmã gêmea e com essas irmãs gêmeas, eles casaram. Então com quem eles casaram? Com as suas irmãs gêmeas. Não as suas próprias e sem a irmã gêmea da outra esposa. Então no caso, o quê? Irmã para o pai de pai. Tá? Pai de pai. É, mas é irmã para o pai de pai. Beleza. Se não me falha a memória, não tem proibição para Bnei Noa, não para judeus, para Bnei Noa casar com a irmã por parte de pai. Tá? São quatro proibições de relações proibidas. Com a irmã, o irmão de par de mãe, sim. Pai de mãe, não. Tá? A gente vai voltar para esse assunto e entender ele bem melhor. Mas quem fez isso também na história? Caim e Abel. Casaram com as irmãs e foi um dos motivos que uma teve duas irmãs gêmeas e outra irmã. Bem parecido com Caim e Abel. E essa foi a briga deles. Quem ia ficar com a irmã que está sobrando? Que Caim nasceu com duas irmãs e o Abel com uma irmã só gêmea. Então o Caim casou com a do Abel, o Abel casou com a do Caim e a outra que sobrou. Aí o Abel falou, ela sua irmã gêmea, então eu que tenho que casar. Aí ele falou, não, mas eu sou primogênito e eu tenho dupla proporção. Então eu tenho que casar com a segunda. Brigaram e mataram e aí Caim matou Abel nessa briga. Essa é uma das opiniões do Medrões, porque Caim matou Abel. Não. Porque ele ficou resistido, aí ele vai falar com o irmão, falar riva, ele vai tentar se consolar com o irmão. E aí eles discutem no campo por alguma coisa. E tem três opiniões pelos sábios quais os motivos. uma é a questão amor, o que mata hoje o nacional, amor, casa, mulher e tal. O outro motivo do Midrash é dinheiro, ou seja, olha, eu que trabalho aqui no campo, então sai da terra que é minha, o Caim falando, eu sou homem do campo, sai da terra, ou seja, voa por aí, sai daqui. Aí o Abel falou, e eu que faço as roupas, então fica pelado aí. Ficaram brigando, ou seja, o que mata? Não é dinheiro? O Caim e Abel morreu por dinheiro. E o terceiro motivo, a gente já viu isso lá na aula de Caim e Abel, você não está recordado. E o terceiro motivo de Caim e Abel que se mataram, que se mataram não, Caim e mataram Abel no final, é por causa do lugar do Beit Hamikdash, herança de terra. Vamos dividir o mundo, eu fico com essa parte, eu fico com essa, eu fico com essa e o monte do templo, Haramoriah, e o templo, o lugar que o Adão foi criado, pelo Midrash, com Caim e Fico. Brigaram, aí o matou outro. Então o terceiro motivo, terra. Terra, dinheiro, mulher. Não só terra, como a questão religiosa, ideológica, ou seja, a entidade, a religião. Então a gente vê que até hoje as mortes são principalmente por esses motivos. e tem a questão do ressentimento, ele foi escolhido ou não, primogenitura, que é o principal, o amor do pai, da mãe também. São os motivos que até hoje geram todos os motivos. Os sábios vêm no Midrash tentar mostrar como esse é o motivo da morte do mundo, desde a primeira morte até hoje em dia. mas vamos lá. Não é o nosso assunto. Então o Beno 8, aqui são as filhas... Outra opinião, tá? Isso é o que ele fala Guimarães. Rabi Necheme, então o Rabi Uda acha isso. O Rabi Necheme, vai dar uma segunda opinião que ele não concorda com o Rabi Uda. Não, eram mulheres de Kena'an. Como assim? Ele vai dizer. Ou seja, são as noras dele. Porque o homem chama a nora de filha. O que quer dizer a nora de filha? Quer dizer que são as esposas dos filhos. Os filhos casaram. E as filhas são as noras com quem eles casaram. Ou seja, os filhos já estavam casados nessa época e essas noras vieram também e consolá-lo. A pergunta é quem são essas noras? Com quem eles casaram? Chega mais pra perto. Com quem que os filhos de Jacob casaram? É. Todos os filhos. Tira o... Não, tira o Iodá e tira o Iosef que a Torá vai contar mais o resto. O que? Uma opinião do Rabbeu das irmãs gêmeas. A gente acabou de falar. E a segunda opinião do Rabbeu é com mulheres de Kenan. Você deu? E isso é uma pergunta muito grande. Por quê? Porque Abraham falou casa com tudo, Yitzhak. Menos de Kenan. Para o Eliezer. Não me jura, me jura. Toma tudo que eu tenho. Menos mulheres de Kenan. Yacov é a mesma coisa. Yacov vai lá casar. O Yitzhak fala pro Yacov. Porque o Yitzhak... Rivka fala pro Yacov. Tem irmão que é te matar, ela foge. Vai pra casa do meu irmão. Mas o Yitzhak chega pro Yacov e não fala o motivo de fugir. Ele fala, você tem que casar com a filha do meu irmão. Não aqui. Vai pra lá casar. E aqui é uma pergunta. Os filhos casaram com Kainaniot? Tá bom? Então vão ter... Os comentários vão dizer o seguinte. Kainaniot. Pode significar duas coisas pelas comentaristas. Kainaniot são as mulheres de Kena. De Kenaã. Terra de Kena. Ou seja, descendentes de Kham. Arur Kena. Que é a pergunta. Amaldiçoada e Kenaã. Então calma os casam com mulheres amaldiçoadas. Uma opinião que vão ser mulheres de Kenaã mesmo. Como tá escrito. E a segunda opinião vai ser não. Kenaã significa comerciante. Você vai falar Uramban. A opinião não é com mulheres de Kenaã significa comerciantes. Que é comerciantes. Filhas de comerciantes. O que é filhas de comerciantes? Comerciantes eram pessoas importantes, ricas na terra. E que não faziam parte dessa terra. Ou seja, o cara era de outra terra. E aí por causa do comércio ele acaba habitando em Kenaã. E aí eles ficam poderosos, ricos, não sei o que lá. Pessoas importantes na terra. E filhas desses os irmãos casaram e não mulheres de Kenaã. E são chamadas filhas de Kenaã porque é o cara que vai como o cara reconhecido na cidade dele. Ah, o Kenaanito. Né? Então seria a opinião aqui que não é filha de Kenaã nem sim. Então a gente tem três opiniões. Primeira, irmãs gêmeas. Segunda, mulheres de Kenaã mesmo. Terceira, comerciantes da terra. Tá? Guarda isso, a gente vai voltar isso daqui a pouco. Só pra gente continuar aqui. Então essa é a opinião. Ou seja, aqui as filhas que vieram consolar ou são as noras. Não, são as noras de qualquer forma, mas ou as noras eram também filhas ou eram mulheres de Kenaã ou estrangeiras. Vamos dizer assim, tá bom? E ele não foi consolado. Por que ele não foi consolado? Porque ele falou e sabe que o consolo é uma dádiva que Deus dá pro ser humano. Graças a Deus ele deu memória pra gente e também deu esquecimento pra gente. Se a gente lembrasse tudo que aconteceu de ruim na nossa vida não ia ser bom. Então Deus manda esquecer. E aí é uma abraham, uma bênção que depois de um ano Deus ele faz o filho e tal se esquecer. Não se esquecer, mas se desapegar a ponto que ele consegue levar a vida pra frente. Esse é um dos motivos do luto judaico que tem os o primeiro dia antes do enterro depois tem sete dias depois tem trinta dias aí depois que é um mês aí depois um ano que a pessoa vai ficando menos que rigoroso e depois de um ano a pessoa tem que estar livre pra seguir a vida porque é o que os pais gostariam que eu seguisse a vida ninguém queria que ele fique preso no luto tanto que os sábios agora não lembro quem fala isso acho que é que a pessoa que passou um ano e continua de luto é um pecado então a tora tá pecando assim o que que é tu acha que tem que ficar é isso que Deus quer de você e as vezes é hoje a psicologia e tal se sabe disso que é uma questão que o ser humano tende a ficar culpado não culpado por seguir a vida quando um ente morre falece né que a pessoa fica pensando pô meu pai minha mãe remorce não é culpa mesmo que fica assim cara eu tô aqui aproveitando as festas dizem meu pai faleceu tipo assim não posso ainda mais quando é alguma coisa muito trágica ou às vezes deixava o filho lá além e tal e aí tem essa culpa é muito difícil a pessoa retomar a vida então o luto judaico vem tipo assim tá bom agora chora chora esse é o direito não toma banho não vai pra festa não vai pra festa mesmo a gente teve a aula de alahá né sobre isso tempo atrás passou um ano pronto acabou muda de roupa segue a vida não tem essa tá bom antes que aí tu tem que ter a vida Deus não quer a gente pra morrer sim pra viver certo então a gente vive vai viver vai viver vai fazer a mente se volta vai ficar feliz e tudo mais o que vai acontecer com Yudá Yudá vai perder os filhos dele já me adiantando próximo capítulo vai perder os filhos dele depois ele vai pra Tosquia do Boi que era festa passou um ano vai pra festa né passou um tempo vai pra festa pronto segue a vida tá mas é mas Jacob não fala eu vou direto então como é uma dádiva divina o consolo como Yosef não morreu de verdade ele não recebeu essa dádiva então ele ficou inconsolado por anos porque Deus não fez esse clique porque na verdade não tinha morrido né vai é que eu tô a vive e chorou o pai que pai tá falando de Jacob Jacob que que é a vive então aqui quem chorou não foi o Jacob quem chorou é o pai de Jacob Itzhak Itzhak tava chorando que ele viu que Jacob tava cedo espiritualmente falando sem a presença divina inconsolado pelo filho tal ninguém contava pra ele a verdade e Itzhak manteve a provisão a provisão a provisão a provisão a provisão ele sabia das coisas que acontecia Itzhak Itzhak sabia de tudo que aconteceu sabia que Yosef tava vivo sabia que foram enganados sabia tudo que aconteceu e ele viu o sofrimento do Jacob não podia fazer nada por Jacob chorava pelo sofrimento do Jacob e aqui a gente vê realmente o nível de Itzhak Itzhak depois do Korban do Haramoriah que é data Itzhak sacrifício de Itzhak Itzhak é alguém acima o Alatumimant chama oferenda perfeita e tal Jacob é alguém muito Mitsulti da realidade do mundo ele vai pra exil a vida dele as mulheres os filhos Itzhak não ele tanto que fica cego ou seja como se fosse que tá além Itzhak ele consegue ver além tanto que a palavra Itzhak são quatro letras Yud Tzadik Khet e Kuf e são as palavras e dentro de Itzhak você dividir as duas letras tem a palavra Rai vida e Ketz Ketz é fim ou seja a morte então Rai e Ketz juntando a Itzhak Rai e Ketz ou seja ele vê a vida vê a morte o final e a ideia toda aqui é que Itzhak ele consegue ver de um olhar como se fosse de cima vida fora da realidade quando você tá na realidade você sofre você né você tá lá no meio Itzhak consegue ter um panorama geral entendeu isso aqui é importante pra aquilo lá e por isso Yosef teve que ser vendido pro Egito porque Itzhak conseguiu entender os planos divinos na história que a luta vai começar mas a luta é por causa do pacto com Abraham pro povo sair do Egito e poder dar a terra de Israel isso tudo Itzhak tá vendo porém Yacov chora Yacov não vê Yacov não pode ver e aí ele chora aí Itzhak chora chora por quê? porque a realidade é difícil e ele não tem como explicar o porquê tipo quando acontece alguma coisa ruim com uma pessoa boa a pessoa chora tem um motivo essa pessoa agora tem que estar chorando e não tem o que fazer então a pessoa que sabe chora também o que eu posso fazer essa é o mundo Yacov é calcanhar né Eker pé no chão Itzhak né quem é Itzhak é vida tanto que Itzhak na Braha ele via o Gan Eden no cheiro do Jardim do Éden o cheiro do inferno do Guenão negócio de cheiro e tal quem é bom quem é mal aqui não é diferente de Yacov então é isso veio a Midianina e os Midianitas voltou para Yosef venderam o Yosef ele mete Zayim para o Egito finalmente Yosef chega no Egito que esse é o plano divino que Yosef chega no Egito por quê? porque Yosef tem que chegar no Egito para Deus um porque alguém tem que salvar o mundo mas mais ainda alguém tem que preparar a Geolah a salvação do povo judeu porque daqui a pouco tem um pacto com Abraham que o povo vai ter que descer para o Egito e se descessem para o Egito sem acontecer essa história vocês vão dizer como o povo a família de Yacov desceria para o Egito com algemas como escravos a família inteira e o próprio Yacov algemado humilhado e assim eles iam chegar no Egito como escravos de uma forma que Yosef chegou no Egito assim era para Yacov chegar no Egito com a família inteira e graças a que Yosef foi na frente e chegou assim no Egito e depois virou o rei do Egito eles chegaram ganharam terra foram pastores pessoas nobres conversaram com o faraó Yacov abençoou o faraó com regalias com pompa com moral com ordem então tudo foi por bem da honra do próprio Yacov a forma que Deus fez e Yitzhak sabia exatamente desse pompa disso tá bom? vai estar falando aqui então venderam para o Egito para quem? lá? Potifar que era o pessoal quem é Potifar? Saris parou é o eunuco do rei o ministro do rei do rei do faraó o faraó é o rei do Egito faraó não é o nome não é o título o rei do Egito chama faraó Sar Atabakhim ele era o ministro Atabakhim a gente viu que Atabakhim pode ser Atabakhim não três signos Atabakhim pode ser três coisas Atabakhim em princípio açougueiro ou seja ele era o que cuidava da cozinha do rei da carne segundo Atabakhim podia ser o capataz ou seja ele cuidava da pena de morte era ele que ele que dava o fim aos inimigos do rei e terceiro general de guerra ministro da guerra do exército general marechal do exército que? porque Atabakhim pode ser também sanguinário porque por exemplo na Gemara em Gitim quando está falando da destruição do primeiro templo e também em em Jeremias quem destrói o templo general de guerra era chamado Nevu Zaradah no Sar Atabakhim então o Nevu Zaradah é o ministro do Atabakhim então é o ministro de guerra ou seja sanguinário Atabakhim que matou muita gente então é que pode ser também não sabemos não importa também o que ele era era um ministro importante então aqui ele é chamado de Sar Sar é ministro de alguém importante e também Serice Serice aqui eu traduzi como eunuco o que é eunuco? então serice ao pé da palavra ele é usado como castrado então castrado do faraó esse é o eunuco o eunuco é quem serve ao faraó que senta na mesa do faraó que come na mesa do faraó que dá conselho para o faraó alguém bem próximo e alguém bem próximo que mora dentro que fica dentro né habita a casa do faraó castro porque esse é o primeiro motivo porque tipo assim esse cara de confiança que não tem o que fazer segundo que era uma estratégia dos reis antigamente cruéis claro culturas cruéis que quando o homem é castrado ele perde a sua como esqueci a palavra virilidade virilidade então bem virilidade mas não é isso só moral só honra a honra você perde a honra não tem honra castrado não tem honra então já é óh aqui quem manda somente eu você é um eunuco você é um castrado exatamente e por isso você é ministro então essa é a ideia a gente vai ver que por ser ele castrado a esposa vai ficar devendo pra esposa e vai ficar com desejos é um nível de degradação até porque porque você precisa castrar pra que fique na casa porque ninguém confia em ninguém né nem homem nem mulher não importa não dá pra confiar tá e a ideia é que de castrado porque voltando o título dessa paraxá óbvio que a paraxá vai eschevo mas não começa assim o título é toldot certo começa o de vai eschevo vai eschevo ele é toldot e essas são as descendências de Jacob e você vem esse vai ser e começa a contar a história e ainda está contando essa história então o título dessa história é e essas são as descendências de Jacob e está contando toda a história e chegamos agora nesse momento da história ainda tentando explicar a descendência de Jacob e toda a ideia de toda essa história o próximo capítulo e o próximo é entender as descendências de Jacob então a ideia aqui é entender a descendência tá e para entender a descendência ou seja a família que vai se construir Jacob até todo mundo ir para o Egito e tudo mais é muito importante pensar nisso quem é a próxima geração sempre é isso e quando a gente vai para o Egito Yosef chega em uma pessoa que mais ou menos quando vai dizer ele foi para o Egito na casa de Potifar o Serice e tal na verdade é tipo mostrando um núcleo como você vai fazer um filme você mostra um núcleo uma família mas que representa a cultura do todo você mostra um personagem daqui você consegue entender toda a sociedade mas uma coisa aqui essa família representa o Egito inteiro mais ou menos o que a Torá quer dizer pode extrapolar isso para o Egito inteiro ou para a humanidade inteira primeiro a família depois o Egito a ideia daqui que o Egito está castrado porque quem está castrado não tem todo outro não tem próxima descendência certo? essa é a ideia o Egito está no fim do túnel que não tem descendência o Egito porque não tem? por causa da cultura é uma cultura de escravidão a gente vai ver como a cultura vai ser construída é uma cultura de idolatria e tudo mais não tem futuro tá? e assim são as culturas as culturas vão floreiam mandam no mundo tal, tal, tal até que chega um momento que tu fala cara, essa cultura não tem mais para onde ir vide a Europa hoje em dia não tem continuidade em gerações acabou não tem filhos acabou e a gente vê como a gente tem a ver com a quantidade de filhos mas não só isso também você vê que é uma cultura que já teve seu papel na história foi importante agora está cambaleando os Estados Unidos também hoje em dia está cambaleando tinha a geração Coca-Cola não era a geração Coca-Cola agora é a geração Tik Tok está na China já a geração já foi para a China os Estados Unidos já estão sobrevivendo e tal não que vai cair rapidamente mas tem culturas que no final está sarista está castrada e a Torá toda é isso quando a cultura está castrada todas as culturas no final vão ser castradas em algum momento só tem um povo que é eterno o povo de Israel o objetivo do povo de Israel é ensinar o mundo inteiro a Tordot a gerar a descendência que essa descendência é o Mashi é o Ben Adan como está escrito em Danilo o filho de Adão Adão tem que ter Tordot geração é o Mashi como o mundo vai ser melhor essa é a responsabilidade do povo de Israel e quando as culturas começam a entender que elas já estão no final numa rua sem saída eles começam a olhar o seguinte como eu vou me misturar com o povo de Israel pra ter continuidade assim pensou o faraó quando viu Sará certo? e aqui é a mesma coisa a mulher de Potifar a mulher do ministro e tal vai desejar a Iosef e depois mais ainda o faraó vai falar todos os homens matam e as mulheres deixam viver pra quê? porque as mulheres vivem e os homens matam pra ter posso falar isso? demográfico ter falta a palavra não desequilíbrio demográfico todos os homens morrem e um monte de mulher judia vivendo o que essas mulheres judia vão fazer? israelitas vão fazer já na Torá chamada Yehudioth não Ivrioth desculpa Ivrioth hebreias vão fazer vão morrer sem casar vão ser obrigada a casar com quem? com o egípcio se as mulheres casarem com os egípcios pronto a gente funde os dois povos e a gente continua a ideia do faraó certo? então essa é a ideia o Yosef vai entender que essa terra ela é saris ela é estéreo e aí o faraó vai sonhar ó fartura 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 o mundo todo vai ficar estéreo vai ficar com fome não vai a terra é estéreo não tem fruto e aí o Yosef o Ivri o hebreu que vai ter que salvar e trazer fartura para essa terra tá? e aí a gente vai ver que a terra vai ser chamada de fugiu o termo Ervata Arex e o Yosef vai chamar a terra de Ervata Arex vai ver isso na frente o que é Ervata? ele vai é o órgão da nudez então assim fala o Shlaka dos o Shlaka dos que vai falar isso porque toda a terra é como se fosse um grande organismo e cada terra é um órgão é o coração e cada terra é um órgão e o Egito é o órgão da nudez o órgão da nudez não é sujo se você usar de forma errada é muito ruim é muito impuro mas se você usa da forma certa é de lá que vem a descendência é de lá que vem a vitalidade do mundo e você vê o que? tá saris então essa terra tá castrada tá desértica tá acabando essa cultura tá toda errada e ele precisa fazer com que tenha vitalidade tá? essa é a ideia do Yosef a gente vai ver que não vai conseguir no final da história dando muito spoiler já não vai conseguir mas na época de Mashiach vai conseguir tá? tem um versículo agora não lembro aonde eu posso pesquisar que Deus fala em profecia para Ezequiel e Rizquiel tá escrito Yosef tá escrito meu povo pro Egito Deus chamando o Egito de meu povo você no final o Egito vai ser povo de Deus também não só povo de Israel o Egito como outros povos lá tá escrito sobre o Egito e também sobre outro povo qual é o povo não lembro outro povo que também é chamado de meu povo cada povo tem o seu motivo e não é época messiânica tudo vai ser como deveria ser e realmente cada um vai fazer seu propósito e essa é a ideia do Brenor de tirar a gente vai ver daqui a pouco tirar as idolatrias e voltar à raiz para que tenha vitalidade na terra cada povo e povo cada terra e terra em cada lugar e lugar com sua cultura e não que todo mundo tenha que virar judeu nada disso cada um tem seu propósito cadê que pode usar o seu propósito de forma certa ou errado então o Yosef vai para o Egito e assim acaba o capítulo 37 vamos começar o capítulo 38 tá é importante dizer que vai ter o capítulo 38 é uma interrupção na história que vai começar agora esquece um pouco o Yosef esquece um pouco o Yaakov e vamos falar de Ilda vai focar em Ilda depois no capítulo 39 vai falar sobre Yosef e aí vai continuar a história então tem um capítulo de interrupção aqui no capítulo 39 no primeiro versículo pulando esse capítulo 38 vou fazer uma pergunta que a gente vai explicar quando chegar lá começa o capítulo assim veio o Yosef no capítulo 39 então vai ter a história de Ilda tá mas aí depois no capítulo 39 e o Yosef continuando a história e o Yosef urad urad é desceu não é descido não é desceu é foi descido obrigatório foi forçado a descer porque quando a gente fala que vai para o Egito é o verbo descer quando vem para a terra de Israel é o verbo subir então ele foi forçado a descer Mitzrayma para o Egito tá e a última vez que falou de Yosef ele falou Yosef foi vendido para o Egito né os Midianinos venderam ele para o Egito ou seja esse versículo já é a mais a gente já sabe o que ele está no Egito então tem que entender o que ele quer dizer mas isso é quando chega lá vai que é Neu o Potifar e quem comprou ele foi Potifar a gente já sabe isso também Seris faró o Enuco né do faraó Sara Tabarim tá tá voltando o negócio que a gente já sabe Ismitsri olha o que é chamado Ismitsri o homem egípcio ou seja ele representa o homem egípcio a cultura egípcia né Meada Ismaelim comprou dos Ismaelim e aqui está escrito os Midianinos venderam para o Egito tá bom mas a gente vai explicar a Xeroridu chama que eles desceram ele para lá é como começa a história de Yosef então mas entre esse capítulo que vai falar de Yosef e o outro que vai falar de Yosef tem o capítulo 38 que a gente vai começar a estudar agora tá o capítulo de Yuda muito importante pergunta é por que é importante por que eu preciso saber dessa história e por que está aqui a história tá e começa vai aí vai aí está aí e foi naquele momento naquela época naquela ou seja ele sempre começa vai errer vai aí não vem alguma coisa legal tá vai vir desgraça mas vai errer vai errer com com e né e foi naquele momento ou seja está continuando a história e aqui a gente vai ver então o que esse momento a qual logo depois que foi vendido Yosef e o Yacov estava inconsolável agora nesse momento histórico vai acontecer a história de Yudá logo assim vai errer de Yudá metekláv desceu Yudá dos seus irmãos e aqui e no próximo caso está escrito vê Urad Yosef Urad Yosef foi descido Leme Tzraima para o Egito tá e aqui está escrito e naquele momento e desceu Yudá ou seja Yudá desceu ou seja desceu pela sua própria escolha ele quis descer pela vontade obrigado e Yosef foi forçado a descer então os dois vão se desvincular com a família ou seja cada um vai para um lugar que não era Hebron onde a família morava tá o Yudá o Yosef vai ser para o Egito e Yudá vai para outro lugar tá bom mas Yudá vai para a própria conta própria e ele desce dos irmãos querendo o que quer dizer dos irmãos para se desvincular dos irmãos não quero morar junto com meus irmãos quero ficar sozinho tem que entender o porquê vai a deixa do Amiga ele se desvina ele vai segura e ele vai vamos esperar um tempo botem aí pular 10 segundos né foi foi não e aí ele vai até o Isha Adulamir então ele vai até o homem tá ele vai até um homem Adulamir ou seja de Adulam que é uma cidade tá um lugar lá onde é isso na terra de Israel o Shmohirah e o nome dele é Hira então ele vai para onde eu vou vou para um lugar Adulamir Adulam tá que lugar é esse Adulamir é um dos povos kenanitas a princípio mas não é nem os não é nenhum dos famosos que é citado é o Iavusi né ou o Rivê Rivê não Adulamir é outro quer dizer que ele vai até lá ele escolhe ir para lá né ele escolhe estar junto com esse cara o nome dele é Hira e ele viu e ele viu uma mulher uma filha do homem kenanita uma filha de um kenanil que é o Hira que é um kenanil um kenanil ele vê a filha dele o Shumashua o nome dela é Shua é o nome da mulher vai carrer e a avó ele é e casou com ela e teve relação com ela ou seja ele escolhe então aqui uma kenanil uma filha de kenanil aqui volta a mesma quem é kenanil vai ter discussão o Rabi Uda vai dizer que comerciante e o Rabi Nechemia vai falar kenanita mesmo desculpa eu não sei se são esses os Rabi mas vai ter essa discussão quais são os dois comerciantes ou kenanita seja ele era um comerciante ou ele realmente é um kenanita que morava lá mesma pergunta o Shumashua vai ter a avó ali vai ter Katia Moe e ele vai ter filho chamado E depois vai outro Onan depois outro Shela tá bom? e aqui a gente tem que ver que esse capítulo e o próximo vão ter paralelos os dois descem pra uma outra terra separada dos irmãos recomeçam a vida depois do mesmo trauma um vende o outro é vendido os dois vão ter a dificuldade em relação a uma mulher certo? o Yodá vai ser que ainda não apareceu com Tamar a história que vai ter uma relação vamos dizer uma relação confusa com Tamar Yosef vai quase ter uma relação confusa com a mulher de Potifar sim? os dois depois vão casar os dois vão ter filhos aqui na Tordote que a gente está estudando né? geração então vai mostrar a geração de Yodá e depois vai mostrar a geração de Yocê pra depois continuar a história quer dizer que essas duas gerações são muito importantes mais do que todas as outras a serem relatadas aqui na história dos irmãos essas duas gerações são importantes por quê? porque é dia dessa geração de Yodá que vai nascer Davi da Amélia a ascendência de Davi que vai dar Mashi certo? a gente vai chamar Mashi Ben Davi Messias filho de Davi e é de Yosef que vai vir Mashi Ben Yosef o Messias filho de Yosef que são os dois Messias importantes para a história judaica principalmente no final dos tempos tá? e aqui é o que vai falar o Malbim e também o Midrash que vai falar o seguinte antes do exílio que daqui a gente vai contar no Yosef começa a história do exílio quando ele chega no Egito começa a história do exílio antes de contar o exílio a Torá veio adiantar a história da salvação antes de começar o primeiro exílio do povo judeu e contar essa história a Torá vai mostrar como nasceu o Messias ou seja a salvação já existe que Deus dá a cura antes da doença prepara a cura antes da doença só que ainda ninguém viu tá? e aí é o que o Midrash vai contar talvez é um dos Midrash mas vai e bem até aí e foi naquele momento que a gente falou vai e é uma linguagem de algo sofrido vai e tá aí naquele momento que eu Deus conheço sei os conhecimentos ou seja os marchavitos pensamentos porque a Chivatim as tribos estavam naquele momento que que é naquele momento e foi naquele momento naquele momento se ocupando da venda de Yosef né vendeu Yosef o que a gente vai falar pro nosso pai e tal o Yosef o Yosef estava ocupado com o seu luto né porque foi vendido pelos irmãos e tudo mais estava se ocupando com o luto que luto do pecado que ele fez com a com a esposa do pai que confundiu a cama e também o luto talvez do Yosef tem que entender porque Riuven achou que ele morreu certo e a cova Rael Seca vai se acobre e tal e a cova está se ocupando com o luto veio da Rael Seca lá e ela estava se ocupando em casar com alguém ou seja todo mundo está ocupado quer dizer que a ocupação do luto é uma ocupação realmente é tipo agora aconteceu você deve se ocupar faz o seu luto não pensa em nada pensa no mundo se ocupa com o luto isso é digno e Deus fez uma forma que ele estivesse ocupado as mentes porque Deus conhece os pensamentos quer dizer que todo mundo está cada um se ocupando com alguma coisa muito importante e o Eldar é muito importante se ocupar porque o Eldar fala assim minha família o Eldar é sempre quem vai dar o passo que vai transformar a história ele fala vamos vender vamos mostrar para o nosso pai botar a túnica agora tem que casar todo mundo está ocupando e agora o que aconteceu vamos continuar a família não tem que nascer a mistura não tem que nascer vamos casar com quem casar tá então cada um está se ocupado quando termina o Midrash vem a Kadosh Baruhu e Deus nesse momento todo mundo está se ocupando o Hayah Ose que estava se ocupando com o que? Bore Oroche Meler Hamashia criando a luz do rei Messias assim é o Midrash foi encontrando que essa história está sendo criada e foi naquele momento o que é naquele momento? está sendo criada a luz do Messias como está sendo criada a luz do Messias enquanto os filhos estão tentando vender com ódio vendendo Yosef Yosef sendo vendido Jacob sem profecia e triste morte o Yodá querendo casar e o Reuveno que pecou ninguém vendo nada uma confusão toda cada um se ocupando e Deus falando é agora que eu estou salvando o mundo é agora não é que eu estou vendo o Messias é a luz do Messias está sendo criada nesse momento que vai salvar o mundo inteiro a família o povo o mundo inteiro e nesse capítulo essa luz vai ser criada através da esposa que Yodá vai escolher para casar certo? essa é a ideia que então vai 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 porque essa paraxá foi logo depois da venda antes de interrompendo e aí ele vai ensinar a gente xerudu errava que os irmãos desceram Yodá de sua grandeza quando viram o sofrimento do pai então viram que o pai inconsolavam para quem recaiu a responsabilidade para Yodá eles falaram oi Yodá você que era líder e tal 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 a culpa é sua porque se você porque você que disse para vender agora assume se você aí ele falou assim mas vocês iam matar ele aí falou é mas se tu falasse para não matar a gente não mataria botaram a culpa no Yodá e aí Yodá que era o que era o líder foi rejeitado pelos irmãos e os irmãos passaram meio que não odiar mas a culpa é sua você sabia que você podia salvar e é muito grave isso porque ele é o Ven sabia que podia salvar cara porque eu não peguei o Yosef na hora botei no meu ombro e voltei para o meu pai e não importa o que meus irmãos falasse porque eu não fiz isso tanto que o passou vem dizer que ele revela a intenção dele o versículo que ele queria devolver para o pai e aí o Midrash fala e se ele soubesse que esse versículo ia ser escrito a intenção dele ele na hora apelaria Yosef e trazia para o pai faltou acreditar que isso realmente era importante e eu lá também cara porque eu não sugeri não matar porque se eu não sugerisse não seria vendido e aí ele se afastou então na verdade ele foi meio que afastado por esse Midrash Amuru falava você falou para vender e na mata se você falasse para devolver a gente ia te ouvir então esse é o motivo para mostrar que tem conexão aí ele então ele fala eu vou me afastar dos meus irmãos por quê? porque ele foi afastado por isso está escrito vai era de vai era de eu dar ele desceu para onde? meia terrava não para onde ele desceu dos irmãos eu vou me separar dos irmãos aqui é uma penitência é uma penitência talvez ele está culpado ele falou eu preciso uma galuta e a galuta é espírita e não é galuta que foi o que ele falou o Iosef merece a morte então vamos por forma de galuta de exílio que é um tipo de morte então vou também para o exílio dos meus irmãos orava bravando eu vou falar exatamente o contrário ele viu que os irmãos tinham esses pensamentos de matar e queriam matar o Iosef ele falou cara eu preciso me afastar dessas pessoas e aí ele se afasta dos irmãos tá mas de qualquer forma a gente vai ver estamos já quase terminando que o Iodá ele representa o Balochuvá por isso que o Iodá é o mais talvez é o mais importante que o Iosef tá já dou uma dica aqui para entender é muito importante entender o Iodá ele é o mais importante da história aqui mais do que o Iodá o Iosef é muito importante mas o Iodá é mais importante entender tudo o que está acontecendo com o Iodá é a chave para tudo aqui o Iodá ele representa o Balochuvá o que volta em arrependimento em Chuvá aquele cara que erra tem a responsabilidade assuma ele realmente teve a responsabilidade de fazer as coisas mas no final ele se arrepende e dá a volta por cima no final ele que vai fazer o Iacov é deixar o Binyamini e ele vai fazer o Iosef se revelar Iosef não quer se revelar ele vai causar porque fala Iosef não consegue mais se segurar eu sou Iosef sai todo mundo eu sou Iosef ele consegue trazer o Iosef para casa o Iodá no final das contas que se Iosef não se revelasse não quer se revelar ia continuar no Egito eles iam voltar com a comida e segue a vida e ele faz Iosef se revelar e a família se unir Iodá que faz isso Iodá faz a Chuvá ele faz a Chuvá e Chuvá é voltar retorno ele faz Iosef retornar à família e ele se retorna várias vezes toda história ele vai estar sempre se aprimorando Iosef não Iosef a gente chama Iosef Fatsadik Iosef o justo o justo não peca o que ela pergunta quem é maior o justo completo ou o bala de Chuvá ou quem pecou e se arrependeu uma discussão na Guimarã o bala de Chuvá clássico aí Iodá outro clássico quem é o outro bala de Chuvá clássico para os sábios Davi da Amélia rei Davi eu falei eu sou homem eu sou homem aí Iodá o bala de Chuvá clássico tanto que o Medel vai falar ele é a primeira pessoa a fazer Chuvá a chegar em público e falar ela é mais justa que eu em público e isso fez com que o Yolvê depois fizesse Chuvá ou seja ele é o primeiro a se arrepender o Iodá é o caminho da Chuvá e ele ele consegue descer ele consegue se afastar falar eu errei e dar a volta por cima a gente vai ver a volta por cima de Iodá Iodá agora vai começar a descer vai começar a subir Iosef é o Tzadik Amur é o justo completo quer dizer ele está sempre certo ele não peca mas se ele pecar acabou por isso que quando o Iosef chegar na Eschat Potifar ele vai falar cara não de jeito nenhum senão eu estou acabado Iodá não ele pode pecar uma, duas, três errar várias coisas ele vai continuar sendo o Iodá então por isso um ele é urado um ele é forçado a descer porque como o Iosef que é o Tzadik Amur vai para o meio do agito descem ele ou seja a vida faz com que o justo completo acabe chegando no momento que ele tem que passar porque ele não vai pecar então não é por punição do que ele fez e consequência de algum erro dele então os outros erram por ele e ele acaba chegando na situação que ele precisa estar mas o Iorioveu não ele próprio se coloca nas situações por ser o Tzadik por ser, desculpa o Balchuvá o pessoa que volta que arrepende e faz com que as coisas melhorem e a Gemara termina sem opinião fechada quem é o melhor Yodá ou o Iosef então essa é a ideia aqui vamos só para mais uma ideia e terminar isso é uma opinião que quem é o Balchuvá consegue chegar num lugar mais alto que o Tzadik mas aí depois tem a segunda opinião que fala assim não, mas o lugar do Tzadik ninguém ousou enxergar o que é de bom para o Tzadik Amur completo tá então a ideia aqui vão ter como vão dizer assim não, existe o Tzadik existe o Balchuvá existe o Tzadik Amur existe o Tzadik completo que nunca pecou esse aí é maior que o Balchuvá com certeza tem alguns o que está falando que o Balchuvá o que se arrepende é melhor do que o Tzadik o Tzadik normal mas não o Iosef a Tzadik então quem é maior o Iosef ou o Yodá quem é o principal voltando quem é o Behor quem que que é o importante para o povo a gente vai ver que essa discussão vai ficar até depois de Salomão que o Reino vai se dividir em dois Israel e Iodá um é por Iosef e outro por Judá e aí vai e essa essa desunião vai causar a a destruição do tempo né entre Iodá e Iosef de um não conseguir conversar com o outro no final das contas é só ver só se eu perdi onde vai terminar e é isso e o Malo me vai falar isso que vem botar essa paraxante para mostrar antes do exílio o Mashiach nascendo e também preparando Iosef que é o Mashiach para salvar o Egito né então tanto a salvação do povo de Israel e a salvação do Egito estão sendo preparadas nessas duas paraxiotes mas bem ou mal sim o Yodá ele desce porque ele perde sua grandeza se afasta dos irmãos e agora está recomeçando a vida dele depois de algo bem dramático de coisas bem erradas que aconteceram e ele com a culpa e com a responsabilidade vamos ver o que que o Yodá vai fazer da vida a gente vai ver quem vai procurar uma esposa aula que vem a gente volta para a ideia que a gente falou se eram irmãs gêmeas ou não a gente vai votar isso porque vai ser importante se tem que casar com quem casar né e a gente vai ver então isso aula que vem muito obrigado deixem de curtir compartilhar inscrever e até a aula que vem e aí e aí